Vida em França Desde o ano passado foram publicadas várias centenas de sondagens e estudos de opinião sobre a campanha presidencial francesa deste ano. O que é uma sondagem? Como interpretar os dados que nos chegam através de estudos de opinião? Em França as empresas usam amostragens por cotas com características da população que pode variar entre género, idade, classe social para que a amostra seja proporcional e representativa da sociedade francesa mas há sempre, no entanto, um grau de incerteza lembra o politólogo e antigo responsável do centro de sondagens da Universidade Católica, Pedro Magalhães. Uma sondagem, no fundo, é uma tentativa de falar sobre um todo que é impossível conhecer, porque é impossível falar com todos os eleitores franceses como é impossível falar com todos os eleitores portugueses tentar conhecer um todo a partir de uma parte essa parte nós chamamos de uma amostra é como tirar uma amostra, por exemplo, de sangue para fazer uma análise é a mesma ideia para sabermos, enfim, o que é que se passa connosco não precisamos que todo o nosso sangue seja examinado basta tirar uma parte e é um pouco em torno dessa ideia que se fazem sondagens agora, na prática é muito mais complicado que uma análise de sangue neste sentido, quando tentamos falar do todo a partir de uma parte falamos sempre, antes de mais, com incerteza e essa incerteza é ditada por isso mesmo estamos a fazer afirmações sobre milhões de pessoas mas muitas vezes não é possível conseguir esse procedimento ou que no fundo tem como objetivo ter uma amostra aleatória da população desde logo porque há pessoas que se tentam inquirir que recusam fazer parte da sondagem que recusam fazer parte da amostra e diferente daqueles que são inquiridos o retrato fica mais imperfeito fica mais desfocado é importante lembrar que as práticas das empresas e dos órgãos de comunicação dependem de limites metodológicos e falava deste dado de alguns públicos não serem bem representados como é o caso dos jovens isso não é um fenómeno que se passa apenas em França é um fenómeno generalizado os jovens tendem a votar menos do que os mais velhos e da mesma forma é muitas vezes mais difícil alcançá-los para os questionar do que sucede com eleitores mais velhos portanto há sim o risco dos mais jovens serem subrepresentados mas o problema não é apenas esse o problema é que também uma sondagem quando é feita para um órgão de comunicação social não pode demorar um mês a ser feita não pode demorar dois meses a ser feita tem que demorar alguns dias porque o retrato que se quer é um retrato atualizado ora bem, isso torna difícil que ao contrário do que sucede com os estudos académicos que utilizam os mesmos métodos e que podem demorar bastante tempo para tentar inquirir aquela pessoa que se queria inquirir isso faz com que nas sondagens se tenha de utilizar um bocadinho atalhos para conseguir construir uma amostra o mais depressa possível para fornecer um retrato atualizado isso também faz com que o retrato possa não ser tão bom em França, em geral, as empresas utilizam o que se chama uma amostragem por quotas ou seja, conhecem várias características da população o seu cego, idade, a instrução e o rendimento procuram que a amostra seja um retrato proporcional dessas características da população só que muitas vezes nós achamos que essas características são as características importantes para ter um bom retrato e às vezes podem ser outras sobre as quais nem se conhece bem o retrato da população portanto há sempre um grau de incerteza aqui Falou de atalhos, que atalhos são esses? Idealmente para ter uma amostra aleatória da população imagine que se faz um telefonema para a casa de um eleitor e que a pessoa que se quer inquirir que tem determinadas características no caso desta amostragem por quotas não está ou não está disponível nós não podemos passar, e as empresas francesas também não vários dias a tentar encontrar essa pessoa portanto ela acaba por ser substituída por outra mas se as pessoas que por alguma razão não estão disponíveis ou que não se deixam inquirir facilmente forem sistematicamente diferentes das outras isso significa que o retrato que estamos a tirar não é tanto um retrato de uma amostra da população mas da amostra da população que é mais fácil inquirir num inquérito académico que eu me dizia pode-se passar muito tempo e devotar muito esforço a tentar chegar a essa pessoa em uma sondagem de problema de comunicação social cujo trabalho de campo tem de demorar poucos dias isso não é possível De que forma devemos olhar para o resultado das sondagens e sobretudo de que forma é que podemos e devemos confiar nelas? Temos de partir com o realismo para as sondagens tomando em conta não só tudo aquilo que eu disse até agora dos riscos que as empresas fazem um enorme esforço para mitigar mas dos riscos envolvidos em que aquela amostra possa não ser uma amostra representativa da população é preciso também tomar em conta outra coisa que já disse que é por muito que haja um histórico de sondagens especialmente aquelas que são feitas no final da campanha que se aproximam no resultado final isso não é uma certeza, isso não é uma segurança a sondagem não deixa de ser uma fotografia o caso português é um bom exemplo as sondagens portuguesas exatamente tinham desde 2000 um padrão em que as últimas sondagens da última semana davam resultados praticamente iguais àqueles que vieram a ser resultados da eleição poucos dias depois e na última eleição isso não foi assim de todo muitas vezes nós quando lidamos e estamos nesta área quando estas coisas acontecem andamos sempre a correr atrás do prejuízo ou seja, andamos a tentar perceber o que se passou e porque é que se passou mas muitas vezes há fenómenos políticos e sociais imprevisíveis que podem causar esta diferença e esta tradição dos resultados finais serem parecidos pelo menos em 2017 e nas eleições anteriores serem parecidos com as sondagens não é garantia nenhuma que isso volta a acontecer portanto tem que se manter em conta que sondagens não são previsões são retratos daquele momento e que podem acontecer movimentos seja entre aqueles que se dizem indecisos seja entre aqueles que por alguma razão se mobilizam ou desmobilizam nos últimos dias da campanha podem fazer com que os resultados das sondagens acabem por não refletir aquilo que vai acontecer alguns dias depois E podem as próprias sondagens influenciar os eleitores? Bem, isso é uma discussão muito interessante ao mesmo tempo também muito complicada porque é muito difícil todos nós temos os nossos palpites mas é muito difícil provar isso empiricamente no fundo com dados e com estudos mas eu penso que toda a gente está ciente que vejamos as decisões que as pessoas tomam não são tomadas num vácuo são também moldadas porque o que acontece é à sua volta e na medida em que as sondagens contribuam e contribuem claramente para essa perceção mesmo que as pessoas não andem a ver os resultados das sondagens a cobertura noticiosa reflete muitas vezes esses resultados eu recordo-me aliás em França nomeadamente que houve um momento pouco antes da segunda volta pouco antes do dia da eleição em que Marine Le Pen parecia recuperar e que Macron parecia estar a descer e depois uma recuperação de Macron e uma descida de Le Pen é difícil explicar este fenómeno sem admitir pelo menos a possibilidade de que as próprias sondagens foram informando as pessoas e gerando estas reações e estes movimentos de feedback e no caso das organizações de Portugal eu penso que podemos dizer o mesmo nós tínhamos sondagens que mostravam uma grande competitividade da eleição e o que é que tivemos? Tivemos um aumento da participação eleitoral contralhando todas as tendências anteriores e tivemos uma concentração de voto muito grande no Partido Socialista Era Pedro Magalhães politólogo e antigo responsável do Centro de Sondagens da Universidade Católica no nosso Magazine Vida em França